Ah, pra falar a verdade, pra valer foi o que abriu as portas pra mim, né? Que fez o meu sonho se tornar realidade, porque eu não tinha como fazer isso sozinha. Na minha cabeça, eu sempre tive convicção de que eu ia fazer uma faculdade. Sempre tive, assim, aquela convicção que eu não partiria dessa vida sem fazer uma faculdade. Mas era fora da minha realidade, totalmente. E a minha mãe me cobrava muito isso, ela achava que eu casei nova, né, eu casei cedo. Eu tive o meu primeiro filho e ela falou, poxa, é bom te ver, assim, caminhada, te ver bem, mas eu queria muito que você estudasse. E eu falei, não mãe, mas eu vou estudar. Meu filho não vai impedir de eu estudar, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade. Desde criança eu me cobrei estudar, porque eu sabia que era a única forma de eu ter um futuro diferente, né? E eu chorava, assim, porque eu falava, poxa vida, eu não posso desistir, eu não tenho esse direito de desistir do meu sonho, sabe? Eu tinha essa carga de falar assim, eu quero ser a primeira da minha família a fazer faculdade e mostrar pra todo mundo que é possível fazer faculdade. E eu falei, vai ser nutricional. E foi por causa do meu filho, porque eu queria que ele comece da melhor forma possível. Então eu procurei ajuda de outros nutricionistas pela rede social mesmo. E aí eu me apaixonei pelo trabalho delas, né? Eu já não me via mais em outra área que não fosse a nutricionista. E aí eu acabei optando até pelo Fies, né? Porque na época eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. E de repente, pum, parou o Fies, do nada. E agora, o que eu faço da minha vida? Meu Deus do céu, dá tudo errado pra mim. E aí veio pra valer na minha vida. Porque eles eram os únicos que aceitavam que o esposo fosse o garantidor. E aí eu falei, ótimo, é esse mesmo que eu vou entrar. Acordei quatro horas da manhã, eu coloquei ele aqui no meu colo e fui pra creche com todos os documentos. Eu consegui garantir a vaga da creche, sair da creche, vim pra casa e fiz o meu cadastro no Pravaler. Corri pra fazer o meu cadastro e aí em uma hora eu recebi o resultado de que tinha sido aprovado o meu crédito financeiro. Foi a maior felicidade do mundo. Falei, agora vai, agora eu vou conseguir e finalmente ele foi o fiador do meu sonho. É o que fez tornar realidade. Aí eu consegui concluir a faculdade, mesmo sendo uma filha de costureira, mesmo sendo uma filha de pedreiro. É uma conquista que vale muito pra gente, vale demais. Ele tem um peso muito grande, né? Quando a gente tem um estudo superior, é muito mais difícil que os filhos não sigam os nossos passos, né? Porque eles mesmos vão falar, poxa, mas meu pai e minha mãe conseguiram. Então eu vou conseguir. Ele sente hoje que o futuro dele, ele vai ter como fazer uma faculdade. Porque eu, quando criança, eu não tinha, eu não conseguia imaginar como eu iria conseguir. E assim, a verdade é que nada é fácil pra gente, né? Tudo tem um, é muito difícil. Nossa, como é difícil. Pra você ter ideia, assim, fui pra faculdade a pé até o final. É um pouco longe, né? São três quilômetros e meio a pé, né? E aí eu tinha colegas que tinham mais condições, então elas falavam, não, eu vou te levar pra casa, eu levo você de carro pra casa. Era um dinheiro que eu priorizava pra pagar, pra cuidar do meu filho. Você olha a sua trajetória de vida, você fala, nossa, mas eu passei por tanta coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Sei lá, o céu é o limite agora. Eu acho que eu não consigo mais me limitar a sonhar só com uma coisa. São sonhos que levam a outros sonhos. Pra mim a coisa mais difícil do mundo era fazer uma faculdade. Então se eu conseguir, o que eu não posso fazer na vida? Às vezes eu pensava assim, nossa, eu preciso ligar pro Pravaler pra resolver isso, pra saber como é que vai ficar. Eu pensava, elas já entravam em contato. Então são pessoas que realmente se propõem a te ajudar, tá ali pra esclarecer dúvidas. Sempre no chat, sempre, gente. Toda vez que eu tinha alguma dúvida, me respondiam, me mandavam um e-mail. Sempre estavam ali. Então não tem o que assim falado pra valer. Façam, gente, façam. Se vai te ajudar, faz.